Eu vi um puxixão, um agarrado, véi, dizia assim Puta querenta, tá gostanta, tu quer um véi, né? Tu tá noidinha, né? Então vem pro véi Tu quer um véi, porque sabe que o véi tem Puta querenta, tá gostanta, tu quer um véi, né? Tu tá noidinha, né? Então vem pro véi Tu quer um véi, porque sabe que o véi tem Wait there, wait there